Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha, outro altar de tornar o dia em noite. Vamos ter que usar ele, né? Pensar em criaturas morrendo de sede aqui, isso me deixa furioso. Use isso, mas não deixe que controle. Sander. Sander. Por que os seios acabam aqui? Alguns Vanir recorreram à magia obscura para se defender dos aires verdes. Houve consequências. Descobriu algo? Há outro cristal. Melhor guardar até descobrir o que fazer com eles. Melhor guardar até descobrir o que fazer com eles. Ele vai devorar tudo por aqui. Vamos atrás dele. O Loken tá curando tudo! Correu! Eu quero beber na próxima vida! Água abaixou. Agora deve dar pra atravessar. É onde os Drek se alimentam. Melhor se preparar. Não vai ter muito tempo quando a luta começar. Preparo-se. Eu te ajudo! Mata sorte! Mais uma! Vamos lá! Mais uma! Agora eu tenho que tomar! Oh! 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 Tchau! 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 Com a barragem aberta e os Drex mortos, eu diria que essa selva tá voltando aos seus dias de glória. A gente devia ver se tem outros dragões pra caçar na cratera, já que a gente vai, sabe, curar o reino. E agora, pai? Você não acha que a gente devia salvar o Birger? Tchau!